E aí família, joga a mão pra cima naquela energia, certo? Vocês querem rima boa? Então vem com nós! Vem, 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 vem! E o que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Uou! 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 Vai! Vai, solta fora! Vai, irmão! Domingão desanimado, desanima o universo O dia só não tá mais desanimado do que seus versos Então tu fica quieto, vai pra lá Até porque hoje da ponte eu vou te jogar Cê tá ligado, mano? Eu vou avante Vou te jogar da ponte Mas só que vai ser sem o bang jump Pra tu aprender, então vai se render Porque nessa batalha hoje não dá pra você Tá ligado, meu parceiro? Que essa aí eu tô disposto Só me joga lá da ponte Se me pega lá no soco Tá ligado, né, cuzão? Esse que é o papo O bagulho é louco Mesmo que eu vou no improvisado Papo de universo Vai pra puta que pariu O bagulho eu te espanco E você sumiu Tá ligado, né, cuzão? Na rima nós é treta Faz um favor Fala pra as estrelas Eu vou lá pra as estrelas Mas o bagulho é sem sorte Cê tá ligado na rima Cê tem a morte Cê tá rimando pra ter holofote Só não chega tão perto Porque seu bafo aqui tá forte Tá ligado, meu parceiro? Deixa eu te falar O bagulho é esposa mesmo Que agora eu vou te gastar Não tenho essa parada Essa ladainha O bagulho é foda mesmo aqui Eu faço minhas rimas É, eu queria que cê fizesse um ataque É MC Rian Mas eu queria que fosse o MC Colgate Mas na moral Bafo é crime Alguém aí oferece pra ele um Listerine? Tá ligado, meu parceiro? Que aqui é sem espécie O bagulho é foda Cê parece até o Greg Tá ligado, meu parceiro? Se liga que esse é o papo Respeita aí o caralho Sou o Chris, seu irmão mais velho Otário Irmão mais velho Vai pro ML Eu faço a bagunça E ele apanha da Rochelle É isso, o ditador Olha só Vai pra Júlio A Rima tá economizando Igual o Júlio Tá ligado, a rapazia É um forte abraço É aquele ditado Os fortes Protegem os fracos Então tenta entender Otário, seu cuzão E a Rochelle Comigo não fuma nada não O que acabou? É isso aí Assim, ó Vem com nós Vem com nós Vem com nós Vou 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 Aê Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Nossa, tá ligado Sem caô Então quem falou assim Na batida do bagulho Oi, mano, aê Pra explana todo mundo Tá ligado, né, putão? Que aqui é sem estresse Tô portando pro trampo Mas vou bater nesse marionete Vai ficar miúdo Porque toma esculacho MC quando é ruim É bem assim Só rima baixo Então cê tá ligado Eu tô aqui no palco Se seus rap fosse bom Você cantava alto Então cê tá ligado Agora aqui dá dó Melhor fechar sozinha Mas deixa a caixa Tá melhor Cê tá ligado Mano, tá instável O barulho dos passarinhos Tá bem mais agradável Tá ligado, meu parceiro Que aqui é sem estresse Vou gritar pra esse bosta Pra ver se ele me conhece Deixa me entender Tá ligado, né, cuzão Bagulho é foda mesmo Essa aqui é a sessão Ele tá gritando Até fica roco Ah, eu não tô ganhando Eu vou ficar gritando Que nem um louco Aí cê tá ligado Para de viagem Esse é você Ou você é só um personagem Nossa Se liga aí Tá ligado, né, cuzão O bagulho é foda mesmo Que eu mando na sessão Aí, parceiro Eu falo É tipo assim Se eu fosse um personagem Eu seria o Naruto E você é o parinho O Naruto demorou Então pode crer É aquele personagem Lá da TV No Naruto Eu vou ter que bater Porque eu sou mais clássico Na infância Goku do Dragon Ball Z 3, 2, 1 Rima Pode parar, né, meu parceiro Dragon Ball Z Não conheço o bagulho É foda mesmo Que eu mando desse jeito Mas essa aqui é da vida Deixa eu te falar O bagulho aqui é mesmo Foi da hora que está Foi da hora que está Então cê põe na base Pra você foi legal Perder na primeira fase É Dragon Ball Z Mas você está sem sorte Seu talento Ninguém viu Cê acionou o teletransporte Certo, família Aí, bora pra votação Fechou? Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Rian Barulhou Da hora É isso Diferentemente Quem gostou das rimas Do Jonão Barulhou 2x0 O Jonão O Jonão está na próxima fase Barulho aí pro GMX